Eu sempre falo no meu show que eu já comi muita gente, comi muita gente. Comi. É, a galera me chama de lenda. E assim, não é porque eu comi gente boa, não. Eu comi uma galera que... Uma galera que a galera não queria mesmo. Hoje, depois assim dos 30 anos, eu comecei a comer uma turma bacana. Mas assim, pagando. Pagando, você come o que você quiser. Pagando, você come. Você escolhe ainda. Porque desde criança, desde moleque, eu sempre fui ruim. Porque era a primeira vez que eu beijei alguém, eu tinha 17 anos. Porra, 17 anos, cara. 17 anos, na oitava série. Ah, você foi oitava com quantos? 17 anos, cara. E foi inesquecível. Assim, não sei como é que era vocês. Na época de vocês, mas eu sou velho. Na minha época, na escola, não tinha celular, não tinha porra nenhuma. Você tinha que mandar responder na escola aqueles cadernos que a menina... Cadernos de confidências. Lembra cadernos de confidências? Era um saco aquilo. Para responder aquilo, você tinha que saber ler. E aí, eram as perguntas, tipo, qual o seu signo? O que você gosta de beber? Qual o seu hobby? Você tinha que preencher aquela bosta, mandar para a menina, para ver se a filha da puta estava afim de ficar meia hora com você atrás do colégio e ficar assim... Era só isso. Era só isso. Não tinha uma pegação na rola. Não tinha um rastelo. Não tinha um chupeteque. Não tinha nada. Era só engolir cuspe. Só isso. E todo mundo se dava bem, cara. E todo mundo estava bem. Quando foi um dia... Eu tinha um amigo meu. O Matheus era pau no cu. O Matheus que arrumava os esquemas. Ele era meio viado. E as meninas gostam dos viados. É, as meninas gostam. E o Matheus... Só que ele não era viado. Ele só fingia de viado para ficar vendo as meninas trocar. O Matheus sempre foi malandro. E ele que arrumava os esquemas com a gente, o Matheus. O Matheus falava, vem, Matheus, vai atrás de fulano. Ele chegava lá e falava. Só que na minha vez... Eu falei para o Matheus, eu falei, Matheus, vai atrás da Giovana e perguntava se ela quer ficar comigo. Hora do recreio. Vai, o Matheus. Hora do recreio. Todo mundo tomando sua sopinha naqueles pratos azuis da Fundepá. Esculhera de plástico. Pior que o presídio. Pior que o presídio. Eu falei, Matheus, pergunta para a Giovana se ela quer ficar comigo. Giovana era a gatinha da oitava séria. Era incrível, a Giovana. Incrível. Ela era incrível, sabe? Ela tinha... O lápis dele era grande, o lápis e tudo. Ela tinha aquela caneta de três cores, sabe? O que era de três cores? Ela era incrível. Se é do Matheus chegar na Giovana e falar, Giovana, o meu sopador, você quer ficar com ele? Era isso. Não! O filha da puta chega no meio das gurias tomando sobra e fala, Ei, já vai! Aí a escola inteira. Ia lá no portão. Aí, Lô, emersão perguntou se tu quer ficar com ele. Aí a escola olhou para mim, olhou para a Giovana. Ficou em silêncio. E a Giovana, com prato de sopa, falou, nem fodendo! E eu no portão. Olha o filha da puta. Aí, pô, vem todo mundo festejunindo, assim, pegando. E eu, sozinho. Dá dó, não dá dó. Aí os caras saíram filha da puta, fecham rindo, todo mundo dançando, todo mundo pegando, todo mundo. Aí, o Matheus chegou para mim e falou, Ô, senhora, Formigão está sozinha. Formigão era nossa colega de classe. Formigão. Formigão era feia. O apelido era Formigão. Ela parecia uma formiga mesmo. Ela parecia... Ela tinha as presas, assim, de formiga, sabe? Formigão era horrível. Formigão, cara, ela já ia para a escola de Fusca. E ela ia dirigindo Fusca. Tinha habilitação e tudo. Era velho e feia, Formigão. Aí, os caras falaram, Ô, não quer pegar Formigão? Eu falei, não, cara, é demais também, né, pô? Aí, o Matheus, não, deixa que eu vou lá. Falei, tá bom, mas não sacanei. Ele falou, não, fique tranquilo. E eu fiquei no portão. Lá vai o Matheus. A mesma coisa, só que com uma pessoa feia. Ele chegou no meio do recreio, da festa junina, sabe? Tocando aquela música. Ele pegou o microfone do locutor. Ei, Formigão! Ela odiava que chamasse ela de Formigão. E a escola inteira. E eu no portão. Ele falou, No microfone da festa junina. Emerson perguntou se eu não quer ficar com ele. A escola inteira. A escola inteira. O Formigão! O Formigão! E a Formigão, põe o microfone da mão do Matheus e fala, Quero! Aí eu lá no portão. Ah, por quê? Porra, desse dia pra cá, nunca mais eu fui a pé pra escola. Ela... A gente ficou conhecendo como Formigão e o Menino Tamanduá. Só dava eu na sua... E ahhh...